Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos jogar Mods do Papyrus. Mods do Papyrus. Outro Mods do Papyrus. Do Robocinho em Story Mode. Mods do Papyrus. Mods do Guia. Mods do Guia. Mods do Papyrus. Tem a música som, som e sinfone. Vamos no Waze, é claro. Ele está escrito na moda da música. O nome dela semana. É Torch Grid e Papyrus. Tá, eu colhi aqui. Não era cortar praticamente na edição. Porque eu morri. Eu fiquei jogando por uns 40 segundos. E aí travou. Então vamos jogar. Vamos jogar para a moda. E a moda eu acho que não vai travar. 3, 2, 1, GO! Ó. Tem uma moda. Tem uma moda. Tem uma moda. Ah, está mal. É verdadeiro. Isso. A gente quer poder tentar vejo grande. Estou joando mesmo, a gente deve ter certeza disso. Tá vendo? Ah, mas eu só dei de 4. Depp, só dei 4 e não estou tão doente. E sou de 10. Olha o que é difícil, galera. Peguei dois papyrus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, galera, foi esse o vídeo e tchau. Se você gostou, não esqueçam de baixar esse código, vou deixar na descrição. Tchau.